NÃO EXISTE AMOR EM SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas É um lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você NÃO EXISTE AMOR EM SP NÃO EXISTE AMOR NÃO EXISTE AMOR EM SP 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não existe amor, nem é sentido Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer Não precisa morrer pra ver Deus 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 Não precisa, não é, não é, não é Não existe, chapulho, A.S.I.